Essa pira é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa navia que tá na rolada, gosta de fazer orgia Essa é da vida que tá na rolada, gosta de fazer orgia Essa é da vida que tá na rolada, gosta de fazer orgia Essa pira é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa é da vida que tá na rolada, gosta de fazer orgia Essa é da vida que tá na rolada, gosta de fazer orgia Essa é da vida que tá na rolada, gosta de fazer orgia E eu não amo eu, lembro do ar de soco Vá pra pra mim de santa, mas o cara é de silva E eu não amo eu, lembro do ar de soco E eu não amo eu, lembro do ar de soco Vá pra pra mim de santa, mas o cara é de silva Vá pra pra mim que é vingente, você tá de sacanagem Logo eu, lembro do ar de soco Vá pra pra mim de santa, mas o cara é de silva Vá pra pra mim que é vingente, você tá de silva Vá pra pra mim de santa, mas o cara é esqueceu